Fala comigo meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje trago para vocês as melhores oportunidades de apostas para os jogos dessa quarta-feira, dia 8 de maio. Na oportunidade também deixo várias dicas de bilhetes prontos para vocês e bingo com super odds. Antes dos nossos prognósticos, se você é novo ou for aqui, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações porque tem palpites de futebol todos os dias aqui meus parceiros. E sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora para os palpites. Bora lá rapaziada, o Mangrade ainda mais ou menos, apesar de muitos jogos de estula americana e Copa Libertadores, separei 5 para a gente analisar. E o primeiro deles é aqui no segundo jogo da semifinal da Conference League entre o Club Rush e a Fiorentina. Primeiro jogo aí, 3x2 para a Fiorentina lá na Itália. O jogo agora é na Bélgica meus parceiros. E eu vou estar deixando para vocês aqui duas dicas de apostas. Lembrando sempre que todos os jogos já foram muito bem analisados, tá bom? Tropa, as minhas dicas para esse confronto são Ambas as equipes marcam sim uma odd nesse momento de 1,67 ou partida para mais de um gol e meio, cotação de 1,29. Nessa quarta-feira também tem um jogo da volta aí da semifinal da Champions League. A orelhuda está próxima aí do seu fim nessa temporada, né? E temos aqui o Real Madrid recebendo o Bayern de Munique às 4 da tarde. Primeiro confronto aí entre os dois times, 2x2. O jogo agora é na Espanha, na casa do Real. Vou estar deixando aqui também duas dicas de apostas para vocês, que são as seguintes. Vamos trabalhar aqui um Real Madrid ou empate. Essa dupla chance, odd de 1,25 ou partida para ambos os times marcarem sim com uma oddzinha de 1,53, meus pequenos gafanhotos. Agora temos o duelo aqui de Sul-Americana. É o quarto jogo da fase de grupos aqui às 9 da noite, onde o Cuiabá recebe o Metropolitano. O Cuiabá que nesse momento é o segundo colocado do grupo com 5 pontos. Lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado avança para a próxima fase. Então é importantíssimo demais que o Cuiabá vença essa partida. E a gente começa trabalhando justamente aí essa odd de 1,33 para o Cuiabá vencer o seu jogo em casa, tá bom? Para quem quiser aí, tá uma segunda opção, né? Quem quiser estar colocando uma segunda opção, quase não sai aqui. Opta aí por esse mais de um gol e meio com uma oddzinha de 1,25, beleza? Da Sul-Americana para a Libertadores da América, 9 e meia da noite. O lanterninha do grupo Botafogo recebe a LDU. Rapaziada, para o Botafogo é vencer ou vencer. Está nesse momento com 3 pontos apenas, né? O time tem uma vitória e duas derrotas aqui nessa fase de grupos da Comembol Libertadores. A LDU está na segunda colocação com 4 pontos. Um a menos do que o Júnior Barranquilla aqui da Colômbia. Então, para o Botafogo é vencer ou vencer. E eu acredito muito que aconteça aí essa vitória do Botafogo. O time melhorou demais aí nos últimos jogos. Estava invicto, né? Eram 5 vitórias seguidas, porém perdeu para o Bahia na última rodada aí do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, acredito demais nessa odd de 1,65 para o Botafogo vencer. Para quem não quer arriscar, Botafogo vence uma das partes. Cotaçãozinha de 1,36. Vale muito a pena. Ainda nesse confronto no mercado de gols, a opção de mais de um gol e meio pagando 1,29 também está sensacional aqui. E a gente finaliza também na Libertadores da América, às 11 da noite aí, quarta rodada, para Milionários e Bolivar. Vamos aqui com 3 possibilidades de apostas, tá? Situação aqui do grupo nesse momento. Bolivar é líder, né? O grupo do Flamengo aí, que joga nessa terça-feira. Bolivar, nos 3 jogos que fez até agora, venceu todos os 3. Flamengo vem aqui na segunda colocação com 4 pontos. Palestino tem 3 pontos nesse momento e o Milionários é o Lanterninha, tem apenas 1 pontinho. A vitória é mais do que importante para o Milionários. E justamente nesse jogo, rapaziada, eu acredito muito que o Milionários vence essa partida jogando na Colômbia, tá? Odd de 1,55. Uma odd bem legal para uma duplinha ou uma tripla. Quem quiser aí uma odd um pouco menor para ir de mais segurança, né? Com mais segurança, falando melhor aqui. Vai aí de Milionários para vencer uma das partes. Aquele esquema. Para vencer no primeiro ou segundo tempo, cotação pré-live de 1,28. No mercado de gols, a opção boa aqui para esse jogo é mais de um gol e meio. Odd de 1,22. Agora vem comigo com os bilhetes prontos dessa quarta-feira. Mas antes, aqueles dois favores que vocês já estão azedo de escutar por aqui. O primeiro deles é que vocês curtam esse vídeo. Ajuda demais aqui o nosso desenvolvimento. E o melhor, não te custa um mísero centavo. E o segundo favor é que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a gente tenha um alcance maior aí nos nossos vídeos de palpites também, tá bom, meus amigos? O primeiro bilhete pronto que eu trago para vocês nessa quarta-feira é essa tripla aqui, onde a gente vai trabalhar a vitória simples do Cuiabá para cima do Metropolitanos. Botafogo ganha uma das partes para cima aí da LDU. E o Milionários vence um dos tempos contra o Bolivar. E temos uma tripla Odd 2,21. Segunda dica de bilhete para vocês. A gente vai trabalhar uma duplinha personalizada aí, usando o jogo do Milionários contra o Bolivar e o jogo do Botafogo contra a LDU. No jogo do Milionários, vamos com mais de três canteios para o time da casa, né? Milionários com mais de três canteios. E Milionários para ganhar um dos tempos, no jogo do Botafogo a mesma coisa, família. Botafogo mais de três canteios e Botafogo para ganhar um dos tempos, tá bom? Temos uma Odd de 2,90 nessa bet. Observação, quem quiser fazer o recorte aí e fazer uma entrada somente no Botafogo mais três canteios e o Botafogo para ganhar um dos tempos com essa Odd de 1,80, tá valendo super a pena, meus parceiros. Trago para vocês também como opção de bilhete pronto essa duplinha, onde a gente vai trabalhar a vitória do Botafogo e a vitória do Cuiabá. Odd 2,15 nessa dupla que para mim tem muito valor. Tropa, outra bet que também chama muita atenção para essa quarta-feira é essa bet que eu fiz aqui no jogo do Real Madrid, tá? A gente vai trabalhar aqui mais de três canteios no primeiro tempo, mais de dois cartões no jogo, né? A gente precisa de três cartões independente da cor e Real Madrid ou empate. A cotação de 2,25 nessa bet para mim vale a pena demais, rapaziada. E fechando a leva de bilhetes prontos aqui nessa quarta-feira, eu trouxe essa tripla que eu montei lá na Betano, tá? Vamos trabalhar aí, ó. Jogo do Club Brush e a Fiorentina, mais de um gol e meio na partida. Jogo do Real Madrid-Bayern, casa ou empate, né? O Real Madrid ou empate. Jogo do Botafogo, mais de um gol e meio e temos uma Odd de 2,23. Agora vamos aí para o nosso bingo dessa quarta-feira. Eu montei essa tripla de apostas personalizadas lá na Bet365 para a gente trabalhar o bingão, tá? A gente vai pegar o jogo do Real Madrid-Bayern de Munique e vamos colocar essas seleções. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos, Real Madrid para fazer mais de três canteios no jogo, Real Madrid ou empate, tá? Jogo do Botafogo, Botafogo mais de três canteios e Botafogo ganha um dos tempos. No jogo do Milionários, a mesma coisa. Milionários para ter mais de três canteios, Milionário ganha um dos tempos, Odd de 5,81. E é isso, meus parceiros. Eu desejo a todos uma boa sorte, tá? E que possamos ter isso nas nossas entradas hoje e sempre. Quer entrar no meu grupo de palpites grátis lá do Telegram e todos os dias receber bilhetes prontos, lista de jogos com tendência para mais de um gol e meio, canteio nos primeiros 10 minutos, over goal HT e muito mais aí, além dos alertas dos meus bots, que diga-se de passagem é muito assertivo. Só escanear o QR Code aqui do lado ou ir na descrição do vídeo que tem link disponível para vocês, tá bom? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu! E aí E aí E aí E aí